Bom, pessoal, então o nosso objetivo aqui hoje é falar muito sobre um assunto diferente, trazer um pouco mais de leveza nessa sexta-feira, para tratar de assuntos importantes, falar de... aqui o Danilo. Falar sobre educação, falar sobre o mercado de TV, mercado de mídia, enfim, tudo que está acontecendo aí no Brasil afora. E aí, Danilo? E aí, como vai? Tudo bom? Beleza? Joia! Maravilha! Cara, bom te receber aqui, ter você aqui na nossa live. Show de bola. É nóis! Bom, estava só falando com o pessoal que você estava ouvindo aí, pedindo para o pessoal mandar mensagem de onde estão nos assistindo, tem um monte de gente do Brasil inteiro. Essa semana tinha gente de 20 países diferentes acompanhando as lives, estava bem bacana. Ô, louco! Que legal! É, foi bem bacana. Bom, pessoal, Danilo, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, estamos aí. A gente está aqui, criou um projeto nessa, começou na segunda-feira passada, para falar sobre empreendedorismo, falar sobre educação, para ajudar as pessoas que estão nessa crise agora, as empresárias, as pessoas que estão perdendo emprego, enfim, a manterem vivo aquilo que elas nunca vão perder, que é o conhecimento. Só o conhecimento, a educação, vai ajudar essas pessoas a saírem mais fortes dessa crise. Perfeito. Cara, e aí o bate-papo contigo hoje, eu queria seguir por umas linhas aqui para te ouvir de um jeito mais leve nessa sexta-feira que está todo mundo preso em casa. Pode perguntar o que você quiser. Se você perguntar, eu respondo. Vamos lá. Maravilha. Cara, olha só, eu fiz as contas aqui, você tem 46 milhões de seguidores em todas as redes aqui, se a gente somar cada uma delas. Foi escolhido um dos 50 caras mais influentes aí do Twitter, junto com a lista com Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, enfim. Cara, como é que você consegue gerar tanto conteúdo em tantas redes diferentes? E aí a pergunta que eu faço no começo é, existe um tipo de conteúdo certo para cada rede? Existe a forma certa de se comunicar em cada um desses canais? Cara, eu não faço ideia. Eu não tenho nada planejado, nunca planejei. O meu Twitter, nem fui eu que fiz. Anos atrás, quando a ferramenta surgiu, uma amiga minha fez e me deu a senha. Falou, você tinha que estar no Twitter. Eu falei, ah, eu não gosto dessas bocas de rede social aí. Ela fez a senha e eu comecei a mexer. O YouTube é a rede que eu sou mais fraco no meu perfil pessoal, porque o YouTube eu não alimento, eu não tenho um canal. Agora na quarentena eu estou fazendo umas lives malucas lá, mas eu não trabalho o YouTube. Eu trabalho o YouTube através do meu programa, o The Noite. E o The Noite é hoje o terceiro maior late night do mundo na internet. E é um late night em língua portuguesa. Nós passamos, por exemplo, o Cono O'Brien, nós passamos o L.D. Jenner, acho que só na nossa frente, só está o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel, eu acho. E depois vem a gente na internet e no YouTube. Então, o meu perfil pessoal do YouTube, eu não produzo conteúdo, porque eu sou muito ocupado fazendo The Noite. Tem o Instagram, que eu não sou gostosa, não sou marombeiro, não fico postando foto. E tem o Facebook. E eu não faço ideia. O meu Instagram, eu estava com quase 8 milhões de seguidores. E o Facebook aí, eu estou com quase 13 milhões. Eu não sei o que acontece, uma coisa estranha lá. Eu chego a 13 milhões, volta para 12. Chego a 13, volto para 12. O Facebook já me confessou que eu estou numa blacklist desde a eleição de 2014. Eu já fui lá reclamar. Senão, acho que eu teria mais. De todo modo, hoje eu sou o comediante mais seguido de toda a América Latina. E no caso do talk show, eu passo talk show americano. Como eu consigo isso? Não sei. Não faço ideia. Eu só tenho uma coisa que eu faço. Eu uso minhas redes sociais como uma pessoa normal. Em nenhum momento, quando eu vou postar, eu fico achando que, ah, eu sou um artista. O que eu não posso dizer, já que eu sou um artista? Ou, nossa, o que é bom para a minha imagem eu postar? Não. Eu sou uma pessoa normal. A mesma coisa que eu falo nas minhas redes sociais, eu falo em particular para os meus amigos, eu falo em uma mesa de bar. Eu nem frequento bar. Mas, enfim. O que eu faço? Eu sou eu mesmo em todas as redes. É só isso que eu faço. Não tem nada pensado que eu fiz que alcançou esses números. Não faço ideia. Cara, eu fiz uma... Eu acabei de fazer uma cagada aqui, que eu não sei nem como é que eu falo. Você mudou a câmera, eu acho. É, você está vendo? Estou pegando o meu quadro aqui. Olha só. Cara, e esse ponto que você tocou aí agora, do teu canal do The Noite no YouTube? 8 milhões, 8.3 milhões. Terceiro maior do mundo. Como você falou, frisou bem. Em língua portuguesa, que aí torna maior ainda esse fenômeno. E a gente está vendo um negócio acontecendo agora por causa do coronavírus, que é muito legal. Que quase não tem conteúdo ao vivo mais na televisão, a não ser jornal. Ninguém consegue produzir nada. E está todo mundo tendo que fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Está muito legal ver jornalista, apresentador, enfim, fazendo de casa. E esses vídeos caseiros entrando na TV. Cara, você acha que isso vai dar um novo rumo para a TV? Isso vai mudar a forma como se produz conteúdo? O que você acha disso? Não sei. Eu acho que a mídia é a coisa menos importante quando se fala em conteúdo. Pouco importa se é a televisão, se é a internet. O que importa é o conteúdo, sempre. Sempre. Então sempre tem essa discussão. Eu vou às vezes em algumas palestras, alguns eventos do mercado de televisão, e sempre tem os cavaleiros do apocalipse que falam assim, a internet vai acabar com a TV. Eu lembro um tempo atrás, quando a modinha era YouTube, que surgiu um monte de YouTuber que eram os famosos, que ninguém mais lembra quem é. Hoje, a gente está falando de três anos atrás, de quatro anos atrás. Hoje ninguém mais lembra que os caras existem. Um ou outro que continua aí. Então se falava, vai acabar. Agora a internet vai acabar a TV. E eu não acredito nisso. Eu acho que o que manda é o conteúdo. Se você tem um bom conteúdo, não importa onde está. Você vê a Jovem Pan que está no rádio e lidera as transmissões da internet. E é um rádio. Eu acabei de citar que o canal de entrevista, de humor, que um dos mais seguidos do mundo é o The Noite. E é um canal de TV que está no YouTube. Então, quando você entra no Twitter, vê lá quais são as hashtags. O pessoal está lá, a hashtag que está no topo é Masterchef, BBB, meu programa. Ou seja, o pessoal está na internet assistindo a TV. Então, na real, a internet é só uma janela. A janela tanto faz, ninguém liga. A janela é só um meio para chegar até você. O importante é o conteúdo. Se você tiver um bom conteúdo, se você falar com as pessoas, e aí eu acho que a janela é o de menos. Cara, e é legal isso, porque a gente vê aqui, aqui na Startups, a gente faz, a gente produz muito conteúdo, mas conteúdo um pouco em vídeo, um pouco em texto, leva conteúdo nos eventos, enfim. E a gente sempre viu isso. Quando a gente leva o conteúdo de qualidade, não importa muito se o evento é bonito, se a palestra está com palco bacana, se a luz é de LED, se não é. Isso aí. O conteúdo, ele é a essência até da avaliação se o negócio foi bom ou se foi ruim. Total. Eu aprendi isso aí fazendo stand-up. Quando eu comecei a fazer stand-up, não tinha a cultura do stand-up assim no Brasil. Hoje você fala o que é stand-up, todo mundo sabe. Antes você ia falar o que é stand-up, mas o que é stand-up? É piada? É. Então era em Toledo? Não, é outra coisa. Ninguém sabia, né? Tem até filme que você pegar, tinha um filme do Tom Hanks, que aqui no Brasil tem um nome que não tem nada a ver com a tradução, como sempre, chama Palco de Ilusões. E aí você pega atrás da caixinha do filme do Tom Hanks, eles fazem um malabarismo para descrever o personagem do Tom Hanks. Eles escrevem lá. Você pegar lá a descrição antes dos anos 2005, por aí, era Tom Hanks interpreta um cômico americano de bar. Aí depois relançaram o DVD. E atrás da caixinha hoje está escrito o Tom Hanks é um comediante stand-up. Ou seja, hoje, por que eu estou falando isso? Porque casa com o que você falou. Eu comecei a fazer stand-up, saí de Santo André e comecei a ir em bar. Do bar foi para o teatro. No teatro não tinha cenário, não tinha música, não tinha luz, não tinha uma equipe, só tinha eu. Eu e meu texto e o microfone. E o meu show e o show de colegas de stand-up faziam fila para entrar no teatro. E a peça de teatro anterior à nossa, que era cheia de lei de incentivo, tinha 5 mil cenários, tinha uma equipe de 30, 40 pessoas, tinha meia dúzia de gato pingado lá dentro. Então, é o conteúdo que importa. Só isso. Cara, e outra coisa que a gente aprendeu no conteúdo e casa com o que você falou ali, eu uso minhas redes sociais como uma pessoa, como Danilo, não me preocupe se eu sou isso aqui. Aliás, eu estou mandando um abraço, eu acabei de ver que o Jassa está aí, o Jassa cabeleireiro, o Robson Jassa, é um cara legal para você se entrevistar aqui, empresário. Já vai te dar a dica aqui, vou anotar. Acabei de ver que ele mandou um salve aí, o Robson Jassa, empresário, está ampliando o conceito de cortar cabelo, da indústria da beleza, é um puta cara para você se entrevistar aqui. Acabei de ver que ele está aí, um abraço, Jassa. Legal. Cara, duas coisas que a gente viu que o conteúdo ele precisa ter aqui no nosso negócio que é falar de educação. é ser genuíno, autêntico e, quando possível, inédito. O que isso quer dizer? Cara, a gente pensa em educação, daqui a pouco eu vou falar disso contigo, você também tem uma visão, o teu filme, o teu livro, tem uma visão legal de educação, é diferente. A gente pensa em educação no modelo assim, cara, educação tem que ser algo que eu tenho vontade de aprender, que é útil para mim e que aquilo realmente me satisfaz, me inspira para que eu queira buscar mais aquele conhecimento. A educação que ela é obrigatória, que é aquela educação que você tem que fazer para passar numa prova, para atingir um objetivo, aquilo está perdendo espaço e quase não faz mais sentido. Então, a nossa produção de conteúdo vai muito em cima disso. Genuíno, original, autêntico, útil, prático, que eu acho que é o que as pessoas buscam. No teu caso, vai muito nesse sentido, porque quando a pessoa vai assistir o teu show de stand-up ou quando vai assistir o The Noite, a pessoa está buscando um tipo de conteúdo leve, diferente, irreverente e que você conseguiu fazer de uma maneira que não se encontra em outro lugar, achou uma forma única de fazer. O quanto você acha que esse ineditismo, essa genuinidade tem de importância, de ligação com o sucesso que você tem nesses todos canais que você atua? Eu nunca tento ser inédito. Eu nunca tento ser inédito, tanto é que o talk show é um formato que é mais velho que a roda, é igual falar que o Jornal Nacional é inovador. O que é o Jornal Nacional? Uma bancada com dois apresentadores falando as notícias, é igual a qualquer outro jornal. O talk show é a mesma coisa, nos Estados Unidos tem dez talk show, é tudo igual, é um cara que geralmente é um comediante atrás da mesa com a caneca, a banda entrevistando. É isso que eu faço. Então, eu nunca tentei pensar o que eu faria de inédito. Eu nunca quis inventar a roda, porque a roda já está inventada. Eu acho que a pessoa que tenta inventar a roda acaba criando um Frankenstein irreconhecível e que não tem identificação. O que eu sempre tentei me manter é autêntico. Eu nunca me esqueci de onde eu venho. Eu venho de um bairro de Parque das Nações de Santo André, morava num cortiço, eu morava num quarto e sala. Eu, meu pai, minha irmã, minha mãe e minha prima. E eu sei o que as pessoas lá dão risada, porque é o que eu dava risada. Quando a gente ia na rua, tinha preto, branco, japonês, mulher, gay, e a gente estava tudo rindo da mesma coisa. Então, o que eu faço é me lembrar de quem eu sou, porque o que eu sou é uma pessoa normal. Eu não sou um artista que nem um programa na TV. Quando eu não me esqueço de quem eu sou, eu estou falando com muitas outras pessoas normais. Então, acho que quando a pessoa assiste o The Noite, ela vê eu falando com o Diguinho, ela vê que tem dois colegas, dois amigos falando, que não existe, tem uma autenticidade. Então, acho que, mas precisa de coragem para ser autêntico hoje em dia. Hoje em dia, criou-se o politicamente correto, ideologia, o pessoal está ideologizando tudo. Então, todo mundo está com medo de falar. Você vê jogador de futebol? O jogador de futebol sai da favela, sai do barro, bairro humilde. E quando vai dar entrevista, antes, o jogador de futebol falava, é, nós vamos fazer festa, nós vamos comer as putas, é o que o cara é. Hoje em dia, o jogador de futebol vai dar entrevista, fica morrendo de medo de falar uma coisa e ser crucificado na imprensa e tal. Então, eu acho que eu só sou eu mesmo em tudo que eu faço. e o que eu faço não é tentar inventar a roda. O que eu faço é me colocar no papel do espectador ou do consumidor. Então, quando eu não me esqueço de onde eu venho e quem eu sou, eu consigo dizer o seguinte, eu acho isso engraçado, eu acho isso legal, eu gostaria de assistir isso na TV? Gostaria, então é isso que eu vou fazer. Eu acabo mesmo pensando no meu público. Eu não faço as coisas assim, será que as pessoas vão gostar disso? Será que as pessoas vão gostar daquilo? Não. Lá no programa a gente fala as coisas e quando eu vejo que eu dou risada, que o meu chefe de roteiro deu risada, que os roteiristas gostaram, que o diretor gostaram, eu falo, bom, é legal então, porque eu estou lidando com um monte de pessoas normais aqui e se eles estão rindo, eu estou pouco me lixando para jornalista, para político, para o que for. Então, essa é a regra. Eu acho que a autenticidade, você se colocar no lugar de consumidor é a chave, porque você vai saber. Quando você vai falar de educação, você tem que pensar, o que eu, quando era criança, gostaria de aprender? O que eu gostaria que meu filho aprendesse? Então, você se coloca no papel da pessoa para quem você está prestando serviço e você se lembra exatamente quem você é. Você desce do pedestal e a chance de acertar é maior. é isso que eu faço até hoje. Cara, isso é muito legal porque quando você faz alguma coisa que você se diverte, você se identifica, é possível que os teus pares, que normalmente para quem você fala e para quem te assiste, também vão gostar. Em tudo. É. Antes de qualquer coisa, é inteligente essa forma de pensar e de fazer as coisas. Danilo, quando você fala que você conta, você começou a falar da tua história, de onde você veio, onde você morava, enfim. Você pensou em empreender, vamos dizer assim, nessa carreira de humorista ou isso foi acontecendo? Hoje você tem o programa, você tem as tuas redes sociais, você tem o teu clube de comédia. Isso aconteceu naturalmente ou você pensou em empreender a tua carreira mesmo? Olha, eu sempre entendi que eu venho de um lugar onde as oportunidades eram limitadas. Eu venho de classe média baixa, pobre. Não sou um cara da favela, não sou um cara... Tem pessoas que de onde vieram as oportunidades são mais limitadas ainda do que de onde eu venho. Mas de onde eu venho, para onde eu estou hoje, olhando para trás, eu não via o horizonte, eu entendi a limitação. Então, a primeira coisa que eu precisei entender foi a limitação de atuação que eu tinha. e dentro dessa limitação, eu passei a fazer o melhor que eu podia. Então, o que eu sempre quis fazer é cinema. Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho para entrar numa federal. A escola pública que eu fiz não me deu base para entrar numa federal. Então, eu entendi que eu não conseguiria fazer. Mas eu entendi que eu poderia passar minhas histórias, minhas criações de outra maneira. Então, eu comecei a fazer desenho. Isso só dependia de mim. Cheguei a ser cartunista da MED. depois eu comecei a querer fazer stand-up que eu sempre gostei, pesquisei como é que fazia, não tinha um cenário levantado. E dentro da limitação que eu tinha, eu pegava um trem, vinha de Santo André, pedia para a dona do bar para deixar eu me apresentar. Ninguém entendia direito o que eu estava fazendo. Fui fazendo devagarinho. E aí, dentro da limitação que eu tinha, fui abrindo o espaço. Cada brecha que eu abria, eu tentava fazer o melhor dentro dela. E depois, o melhor dentro dela. um dia me viram fazendo comédia em bar e me chamaram para o teste da televisão que foi o CQC. Muita gente foi chamada e não passou. Eu fui chamado, tentei fazer o melhor que eu tinha nessa brecha e o meu teste acabou indo para o ar com matéria. E aí, eu fui crescendo e fui fazendo. Então, nunca parei de trabalhar. Então, de repórter do CQC, eu tinha minhas limitações. Então, criei meu próprio projeto de talk show. Fiquei três anos tentando convencer a banda. Então, o que eu acho que as pessoas têm que fazer é entender primeiro a limitação delas. Não adianta eu sonhar assim. Ah, eu vou fazer o filme dos Vingadores. Você não vai. Você está no Brasil. A história é outra. Você está limitado aí na sua esfera de atuação, mas dentro da sua limitação, você pode fazer o melhor. Se você fizer o melhor, você se destaca. É o clichê que é a verdade do degrau por degrau. Faça o melhor que você pode no degrau que você está hoje. e não espere recompensa para não se frustrar. A sua recompensa tem que ser você fazer. Então, eu gostava tanto de desenhar, gostava tanto de escrever piada, gostava tanto de escrever roteiro, que a minha recompensa era fazer. Eu não criei expectativa com isso, porque a expectativa, quando é frustrada, te joga dez casas para trás. Então, faça o melhor que você pode. Aprenda o melhor que você pode. E tenha consciência que a sua recompensa vai ser ter feito o que você gosta. E o que vier disso é lucro. E dessa maneira você continua. Vai saber onde vai dar. Cara, isso é muito legal porque as pessoas elas têm, nesse universo que a gente trabalha aqui, de educação, e principalmente educação para empreendedor, trabalhando com empresas, gente inovadora, startups, enfim, as pessoas elas têm muito na cabeça, cara, elas não se preocupam com o que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer, mas quem eu quero ser ou aonde eu quero chegar. E aí, quando você olha demais lá na frente, você esquece de dar o próximo passo, que é um pouco disso que você falou, né? Eu nunca imaginei onde eu quero chegar. Nunca. O que eu sempre fiz é fazer o melhor que eu posso com a oportunidade que eu tenho hoje. E se eu não tenho oportunidade, é caminhar, é tentar criar a minha própria oportunidade, passo a passo. Então, quando eu levei, por exemplo, a ideia de talk show para a band, eu nunca achei que, eu não pensei com a cabeça assim, eu quero ter um talk show porque eu quero sentar numa mesa de terno, eu nunca pensei isso. Meu ponto de partida foi o seguinte, eu gosto de talk show. Fim. Hoje, na TV, só tem um talk show que eu acho que já foi legal e está chato, é o Jô Soares. Porque antes, o Jô Soares era divertido na SBT. Ele entrevistava uns doidos, uns malucos, depois foi para a Globo e foi ficando chato porque, minha opinião, começou a entrevistar só o ator da Globo, já não tinha mais piada, não tinha zoeira, era só aquelas conversas, ia ficar lambendo o saco do outro, achava chato pra cacete. Então, eu identifiquei uma coisa que eu gostava e que não tinha mais aqui, que era um talk show com zoeira, um talk show com comédia, não um programa de entrevista que fica um lisonjeando o outro. Aí, eu fiz um projeto. Por quê? Porque eu queria ser um apresentador? Não. porque era uma coisa que eu, como espectador, gostava de assistir. Então, eu pensei com a cabeça do que eu gostava. Falei, pô, eu adoro ver talk show, mas só tem o joe e já tá chato. Se eu tivesse oportunidade, eu tentaria fazer um talk show que me agradaria como espectador. Então, o ponto de partida é sempre esse. Quando eu vou escrever em 2018, na véspera da eleição, eu escrevi um show transmitir ao vivo de graça pra todo mundo porque eu queria ver esse show. eu queria ver um show que todo mundo vai lá e zoa todos os políticos. Então, eu escrevia as piadas, trocava ideia com amigos e se eu achava divertido, eu falava, ah, essa eu vou contar. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente volta aí que o segredo é, eu sempre pensei como o consumidor final, não como o cara que vai entregar as coisas. Cara, eu gosto muito de ouvir, eu faço essas lives aqui, mas, obviamente, está claro para você, eu estou passando vergonha de te entrevistar porque, obviamente, eu não sei fazer isso aqui. Não tem essa. Mas, eu gosto, cara, de ouvir as histórias das pessoas antes do ponto que elas estão. O Danilo, o Danilo do The Noite, o cara que foi comediante que faz coisas super legais, esse cara das redes, todo mundo conhece. mas, eu gosto de ouvir das histórias de todo mundo e dos empresários que a gente se relaciona, os empreendedores, é a construção desses caras, sabe? Quais foram as bases que fizeram aqui esse cara chegar naquele lugar? Porque eu acho que é ali que está o valor. A coisa não está na, o maior aprendizado não está na chegada, quase um clichê também, está na jornada e não lá na chegada. Então, o caminho do cara, das pessoas, é o que traz os maiores ensinamentos. E você contando esse passo a passo, como é que foi daqui para ali, criei o projeto para levar para a Band, não deu certo, demorou três anos, tira um pouco do estigma das pessoas que, às vezes, olha e fala assim, cara, esse cara deu certo do dia para a noite, porque tem muito disso, tem muito disso das pessoas olharem, o cara fez uma empresa ali, foi muito rápido que esse cara conseguiu fazer. Não, o pessoal fala, olha aí, não sei quem foi que deu um programa para o Danilo, ninguém, ninguém, ninguém me deu. Trabalhei para caramba, eu criei, eu tive que convencer muita gente, eu vi muita gente passar na minha frente, eu vi gente roubar a minha ideia e não saber executar e cair das casas e só depois. Cara, você tem que engolir sapo também, é por isso que eu digo que você tem, o que eu sempre me guio, a vida é chata, eu acho um pé no saco a vida, é muito chato viver, então vai fazer o que você gosta porque isso te distrai de viver. Então se você estiver fazendo o que você gosta, isso vai ajudar você a se distrair da chatice que é a vida e a recompensa é que você fez o que você gosta e se distraiu, o resto é lucro, porque senão, quando você é passado para trás, como eu já fui muitas vezes, você acaba se frustrando, você acaba, é só isso, faça o que você gosta, faça o que você gosta. E tem uma frase, eu acho que é do John Kennedy, mas não estou certo se é dele a frase, mas ela responde a sua primeira pergunta lá, que é a seguinte, mas e aí, o que você faz para ter todos esses números nos canais, porque a imprensa demoniza para caramba, os caras inventam coisa que eu não falo, do jeito que eu não falo, e eu continuo ganhando da Globo em audiência, tendo as redes sociais mais seguidas do humor, e eu acho que a única coisa que eu faço é o seguinte, eu sigo aquela frase que eu acho que é do John Kennedy, que diz o seguinte, o segredo do sucesso eu não sei qual é, o do fracasso eu sei, é tentar agradar todo mundo. Boa. Todo mundo que tenta agradar todo mundo vira uma coisa insonsa, genérica. Eu nunca tentei agradar todo mundo, como eu te disse, eu só tento ser eu mesmo. E aí, quem não gostar, que vá, faça o que quiser, entende? Cara, e quando você traz essa posição, ela é incrível, é sensacional, mas como tudo na vida, ela te traz coisas boas e te traz coisas não tão boas, né? Por exemplo, com esses números todos, quem se posiciona hoje, tem quase que, as pessoas entendem que é quase como um jogo de eles contra nós, a pessoa ter uma opinião hoje virou quase um problema. Então, quem se posiciona, às vezes acaba, cara, a empresa que vai te patrocinar ou que vai patrocinar o teu programa não vai, porque o Danilo fala a posição dele que não deveria. Como é que você convive com isso? Cara, a tua posição de dar a tua opinião e, em contrapartida, talvez ter esse ônus de pagar talvez uma conta por conta disso? Na verdade, esse é um erro que eu identifiquei e que todo mundo pensa. Muita gente pensa igual você assim, que hoje você se posicionar é um erro. Nem digo nem que é um erro, é íntimo talvez. Exato. Não, não, é uma coisa que eu sempre ouço. Todo mundo fala assim, hoje você se posicionar é ruim porque a publicidade, o mercado, as empresas não querem se associar com pessoas que tomam posições polêmicas e tal. Essa é uma das maiores mentiras que existem e eu explico por quê. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fiquei doente, foi ano passado, eu fiquei com febre e eu fiquei em casa e eu fiz uma coisa que eu não fazia faz tempo que foi deitar no sofá e ver TV. Eu estava tão doente que nem de canal mudava no intervalo. E eu comecei a assistir as propagandas, as publicidades das grandes empresas, das maiores empresas que tem, das que tem produto no supermercado, das empresas de varejo e sabe quem eu vi lá? As pessoas que mais se posicionavam e com posições polêmicas e eu explico. Vamos lá, o aborto. O aborto é uma coisa polêmica? É uma coisa polêmica. É uma coisa polêmica. O pessoal fala, é, esse assunto é polêmico. Aí eu ligo a TV, eu só vejo um monte de global a favor do aborto. Ou seja, o fato dele se posicionar em um ponto polêmico não o queimou no mercado. Aí eu ligo a TV e eu vejo ator da Globo, personalidade, youtuber, que coloca, ah, mas não pode se envolver com política. Eu ligo a TV e eu vejo os caras fazendo publicidade, os caras que usam camiseta do PSOL e pedem lá no Rio de Janeiro, vote no Freixo. Esse cara está fazendo publicidade. Então, a questão, o que te queima, não é se posicionar, mas é se posicionar do lado errado. Porque você tem que dar a opinião certa. A minha opinião, eu tenho certeza, é a opinião da maior parte das pessoas normais. Eu sou um cara normal, eu não tenho político de estimação, você não vai achar uma foto minha com camiseta de político, você não vai achar um vídeo meu endossando o voto. Eu vou lá e falo, esse é menos ruim que aquele. Aí o outro entrou e começou a fazer besteira, eu começo a meter o pau no outro também. Porque isso é um cidadão normal. O cidadão normal não idolatra um político, ele cobra um político. Mas eu vejo um monte de artista que faz campanha para o político e faz campanha, e faz publicidade. Então, a grande questão é, existe uma hegemonia de pensamento, existe uma coisa ideologizada, que se você pagar pedágio para a lacração, se você pagar, por mais polêmico que for, se você se posicionar do jeito que o mainstream quer que você se posicione, aí você pode ser a favor do aborto. Você pode, que é uma opinião polêmica, que você faz publicidade. Então, essa história de que quem se posiciona fica queimado é mentira. A verdade é, você tem que se posicionar do jeito que eles querem que você se posicione, por mais polêmico que seja, porque é isso que vai fazer a pessoa que está lá na agência de publicidade dar o dinheiro da empresa para você. E, às vezes, o empresário tem a mesma opinião que eu, mas ele tem um marqueteiro na agência que tem opinião diferente. E eu, cara, fecha a cancela para que quem tem a opinião da lacração passe e faça. Então, nunca foi uma questão de se posicionar ou não, e sim de você se posicionar do jeito que querem que você se posicione, por mais polêmico que seja. Cara, e nesse ponto, que é bem curioso, foi bom você ter feito essa explicação que ajuda a alinhar os pensamentos. Nesse sentido, você nunca mudou a sua opinião para conseguir para se posicionar do lado certo e para se beneficiar de alguma coisa, por exemplo, de publicidade, né? Não. Não, acho, não, e não consigo também, mesmo se eu quiser, eu não consigo. Eu acho meio, eu não consigo, eu não, eu acho que o mundo que eu quero viver é o mundo que a pessoa tem a liberdade. Eu acho que se a pessoa tem a opinião A ou B, ela não pode ser discriminada pela sua opinião. Se é de direita, de esquerda, essa pessoa tem que ter o mesmo direito. É o que eu sempre defendi, eu nunca mudei isso, né? Mas se você tiver opinião diferente do cara que é o pedágio da agência de publicidade, você não faz publicidade, né? Por mais, então, é uma coisa complicada. O pessoal, às vezes, leva mais em conta. o cara taxa uma, ou te coloca um selo de inimigo porque você não pensa igual ele, né? Por mais competente que você seja. Então, por exemplo, você acabou de citar meus números. Não tem um comediante brasileiro hoje que tem os números que eu tenho, nem na América Latina, nas redes sociais. Meu talk show nas redes sociais é o terceiro ou quarto maior talk show do mundo, passando talk show de língua inglesa. Meus números são altíssimos. Eu sou, se eu fosse um outdoor para anunciar, eu seria um outdoor na avenida mais movimentada da cidade. No entanto, eu não faço publicidade. Eles preferem anunciar no outdoor que está numa rua paralela que passa muito menos carro. Porque aquele outdoor paga o pedágio ideológico que querem que ele pague. Isso é uma burrice até para as marcas. Então, você imagina, se você é o dono de uma empresa ou de uma marca, você quer anunciar com quem tem mais visibilidade, o meu programa, os jornalistas metem o pau e estão ganhando a Globo. O pessoal mete o pau e eu não paro de crescer nas redes sociais. Mas, na hora de anunciar, quem que anuncia? Aquele cara que tem opinião polêmica, porque ser a favor do aborto, por exemplo, é uma opinião polêmica, vestir camisa do pessoal mandar votar no Freixo é uma opinião polêmica, e esse cara tem menos visibilidade que eu, mas é ele que faz a publicidade. Então, existe tudo isso. Os caras colocam mérito. O Brasil é difícil empreender. É muito difícil. É uma das coisas que desanima. É por isso que eu comecei dando o conselho assim, faça o que você gosta e entenda que a recompensa é que você fez o que você gosta. Senão, você desiste fácil, porque eles deixam o mérito de lado para entrar a politicagem. Se você é da panela A, você entra. mesmo que o cara fora da panela seja dez vezes mais eficaz do que você porque estão procurando. Então, isso deixa qualquer um doente aqui, de fato. Cara, e você acha que isso, que isso de alguma maneira, que isso foi pior e isso está diminuindo? Ou está do mesmo jeito? Eu te pergunto isso porque, assim, essa coisa da questão da oportunidade, do mérito, enfim, realmente é difícil aqui porque as pessoas, primeiro que elas partem de pontos de partida diferente, né? Nem todo mundo tem a mesma condição para começar aquela corrida. Então, inevitavelmente, uns ficam para trás ali, enfim. Isso a gente vê muito também na... Mas nisso que você falou, eu posso fazer um adendo aí. Se você pegar a minha história e o meu resultado, sei lá, vamos fazer um... Vamos fazer um... Sei lá, da onde eu venho? Eu venho de um cortiço em Santo André. Eu venho de um quarto de sala em Santo André com meu pai, mãe, irmã e prima morando. Classe média baixa, pobre. Eu sei as dificuldades que eu tive. Eu sei os números que eu entrego hoje. Em compensação, eu tive colegas que vieram concorrer comigo que nasceram em lugar de rico. Nasceram em classe abastada. Vieram concorrer comigo, deram pouca audiência e saíram do ar. E esse é o cara que faz a publicidade. Entendi. Então, nem isso, nem esse discurso de tem que dar oportunidade. Não. O Brasil é um país assim. O mérito é colocado de lado muitas vezes para a politicagem. Por causa de se você tiver o mesmo discurso, se você puxar o saco certo e aí você está aí se matando para fazer a sua startse da melhor maneira possível, do jeito certo e às vezes você tem que ver gente desonesta passar porque fez politicagem. Esse é o jogo. Por isso que, desde o início, eu aconselho que a sua gasolina seja satisfação pessoal. porque aí você chega num nível que todo mundo pode passar a sua frente como eu vi passar a minha, pode puxar seu tapete como passou o meu. Eu só sigo assim. Eu não ligo, eu só quero fazer o que eu gosto. E aí eu vou fazendo o que eu gosto e eu vou crescendo e o que vem é lucro. Eu acho que você falou é difícil realmente eu empreendendo aqui e convivendo com um monte de gente eu sei o quanto é difícil empreender nessas condições que a gente tem. Cara, voltando para o assunto ali de educação, você falou ali me formulei na escola pública por isso eu não consegui chegar passar na faculdade federal enfim, tudo mais. Hoje em dia pelo menos... Ah, eu não passei porque eu sou burro também, né? Porque tem amigo meu que estudou em público e passou. Passou e empreendeu. Mas é isso, foi bom você falar disso porque vai chegar aí. Mas nem sempre, quer dizer, nem sempre. Eu acho que a escola não mede, não mede nenhum... As empresas hoje elas contratam, estão começando a contratar lá fora já é muito mais mas aqui está começando a não querer mais, não se importar mais com o diploma que você tem. Eles querem... O diploma não diz nada nesse mundo de hoje porque talvez a escola está te preparando para uma realidade que não existe mais, o ensino está ficando antiquado, enfim, não evoluiu na velocidade que o mundo evoluiu. Num cenário onde as empresas estão olhando mais para as habilidades das pessoas e menos para os diplomas, talvez seja isso que você... O teu exemplo é, cara, eu não vim de uma placa, eu não vim de um lugar que tinha dinheiro, eu vim começando por baixo, eu vim de um teste, eu vim do humor e cheguei aqui onde eu estou, entrego esses números, podia fazer um paralelo, cara, eu não vim da escola, eu vim da habilidade, o meu conhecimento que eu adquiri ao longo da vida me fez chegar aqui. Esse modelo de ensino tradicional que ainda mede isso, mas que daqui a pouco vai começar a olhar só para isso, cara, eu te quero pelo que você entrega, você acha que é o futuro, que é o mais justo? Eu acho que o mais justo é que o mais esforçado, que entregou o melhor trabalho tenha as melhores oportunidades, porque... Mas é uma realidade tão ampla, não é? Ao mesmo tempo, se a gente começa a falar isso, o pessoal fala, então eu não vou para a escola, usa isso como desculpa para não se instruir, né? Eu acho que cada caso é um caso. A gente tem pessoas que se esforçaram, a gente tem... Eu acho que o importante é não estigmatizar, a gente tem gente que vende berço de ouro, foi lá, estudou, se esforçou, se tornou o melhor profissional da sua área, é um cara honesto, é um cara legal, o fato dele ser rico não o torna um vilão. Ao mesmo tempo, você tem o cara que era pobre, que não teve a mesma oportunidade, que também se esforçou e também conseguiu o seu lugar e subiu e esse cara também. Ao mesmo tempo, você tem gente que estava na mesma condição que eu em Santo André e que demandou para o outro lado. E você tem gente rica que em vez de se esforçar, está aí usando droga, se ferrou, torrou a grana do pai. Então, eu acredito muito que eu sou a favor da minoria e a maior minoria que existe é o indivíduo. Essa é a minoria que eu defendo, o indivíduo. E cada indivíduo é um diferente. E eu acho que o cara, quando consegue entregar bons resultados, boas ideias, ele se esforçou. eu tenho um trabalho por trás. Não interessa se ele é pobre, se ele é branco, preto, rico, homem, mulher, gay. Se o cara entrega resultado, esse é o cara que eu quero perto de mim, trabalhando e é com esse cara que eu quero andar. E tem que entregar resultado e também ser honesto, né, cara? Porque às vezes o cara é bom, mas é picareta. Aí eu quero distância também. Aí eu prefiro, eu sempre vou preferir o cara de boa vontade, a pessoa de boa vontade, do que a genial que é a picareta. Tem muito psicopata aí. A boa vontade vence tudo. É, cara, isso é bom. Nesse cenário que a gente está vivendo hoje de, cara, o mundo virou a página há dois meses atrás. A gente não sabe o que vai ser daqui pra frente. Os padrões de consumo, as pessoas vão mudar de alguma maneira, o mundo vai mudar depois disso tudo que a gente vai viver. tem gente falando de ah, quando é que vai voltar o normal? Fala assim, cara, não existe mais normal, vai ter um novo normal, sei lá o que vai ser daqui pra frente. E nesse período as pessoas, elas estão muito preocupadas sobre o futuro delas, o que vai acontecer e tudo mais. E a gente criou, eu te falei disso, um projeto chamado Restart-se, que é, cara, são 100 horas de aulas gratuitas pra quem precisa empreender, não sabe o que está fazendo com o seu negócio, não sabe como sobreviver na crise. O restaurante do bairro que nunca fez delivery, por exemplo, cara, se esse cara não se reinventar, ele está morto, se ele não se digitalizar, cara, eu vi lá, o Comedians está fechado, não pode abrir, talvez, quem não tem condições de se digitalizar, entregar os seus produtos, serviços de outra forma, fatalmente vai passar por dificuldades. Então, o Restart-se, Daniel, é um programa de 100 horas gratuitas, de aula todos os dias, segunda a sexta, quatro horas por dia, tem 55 mil pessoas participando dessas aulas e essas projetas, dessas lives que a gente está fazendo à noite, semana passada eu fiz com o TAS, que também falou bem de você, fiz com um monte, a Isabela Fiorentino lá do SBT, enfim, então, cara, eu quero convidar as pessoas que estão vendo aqui, porque o Danilo falou de um negócio que a gente vai entrar agora, de oportunidade, inscrevam-se aí, deixei fixado nos comentários, startse.com barra restartse, porque na semana que vem a gente começa na segunda-feira, ainda tem mais 80 horas de aulas para frente, então entrem aí que as aulas são gratuitas e tem os maiores empresários do Brasil ajudando a entregar conteúdo legal para vocês. Danilo, quando eu comecei a startse, comecei lá em Areado, tem um monte de gente de Areado aqui me assistindo, lá no sul de Minas, na cidade de 13 mil habitantes, e eu comecei fazendo um curso online, cara, pela internet, eu primeiro assistia 12 pessoas, depois 15, custava R$29 o curso. E uma coisa que aconteceu no meio desse caminho é que, cara, eu não sabia fazer, eu não sabia empreender, eu só tinha vontade. A única coisa que eu tinha era a vontade de fazer alguma coisa diferente, de crescer, e de me divertir nessa história toda, que eu acho que a coisa de aproveitar a jornada é o que vale a pena. Isso aí. E aí, cara, no meio desse caminho eu conheci muita gente que foi me dando a mão e me ajudando a seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. Cara, eu conheci o Pedro, que é o nosso CEO que está nos assistindo aí agora, cara, o Glitz, o Marcelo, o Maurício, um monte de gente legal que foi dando a mão e ajudando a gente a chegar aqui onde a gente chegou em pouquinho, em pouquinho tempo, a gente chegou numa época, cara, coisa que a gente nem sonhava. E a tua história, ela está muito conectada, você tem um pouco dessa característica de ajudar os caras que estão começando, né? De estender a mão. Tem o projeto do microfone aberto lá do Comides, enfim. O quanto que isso foi importante na tua vida e o quanto que você acredita nessa história de devolver para as pessoas ou de estender a mão para ajudar? Tem os caras que te ajudaram também, que te estenderam a mão. Você acha que isso realmente é um ciclo de vai e volta, a gente conquista e tem que devolver? O que você pensa disso? Eu penso assim, primeiro, eu acredito, não é que eu tenho que devolver, eu acho que cada um dá o que é da sua natureza. É uma coisa que eu aprendi, meu pai não tinha nada e dava para todo mundo, ajudava todo mundo. Então, é uma coisa que eu aprendi de casa, independente do que fazem por mim ou não, se eu tenho, eu dou. Até porque, o que eu acredito, eu sou cristão e uma das coisas que Jesus ensinou é se alguém pedir, dê. Se você tem, se alguém te pedir a capa, dê a túnica. Então, isso para mim não é uma relação de troca, é uma lei. É uma obrigação minha e que eu não mereço nenhum elogio por isso, porque, assim como o garçom serve a mesa, porque o trabalho dele, o trabalho de um cristão é dar para quem precisa. Então, se eu sei o bem que eu tenho que fazer, eu faço. se eu estar na minha condição, eu faço, independente da pessoa e tudo mais. Para mim, é assim que funciona. Claro que eu estou falando o meu ideal, eu falho, eu sou humano. Às vezes, meu instinto faz eu não fazer isso, mas o meu ideal, para onde eu estou sempre olhando, é por aí. Agora, é bem verdade que muitas pessoas me ajudaram no início. Eu posso citar muitas. Eu era um moleque que saiu de Santo André tentando fazer stand-up numa época que o stand-up não existia. E tinha meia dúzia de pessoas que também estavam tentando fazer. A gente se encontrou por aí. O Oscar Filho foi um cara que sempre, a primeira vez que ele me viu entrar no bar, ele foi muito gentil comigo, bacana. Marcela Leal, Diogo Portugal, Márcio Ribeiro, Robson Nunes, Luiz França. Essas pessoas eu nunca esqueço, porque essas pessoas foram extremamente gentis com um moleque de Santo André que não era nada, que apareceu lá com um texto escrito e deixaram fazer. Então, eu sei como isso foi importante. Ao mesmo tempo, eu me lembro de muitos nomes, de pouquíssimos nomes, graças a Deus. Eu tive mais nomes que me ajudaram do que que atrapalharam, mas eu me lembro muito de quem me atrapalhou, de quem fechou a minha rua, de quem tentou fechar a rua dos outros. E por mais que você tente depois manter amizade com essa pessoa e ser legal com ela e dar coisas boas para ela, ela se volta e te punhala pelas costas. Por quê? A gente volta lá onde eu estava dizendo. Cada um dá o que é da sua natureza. É da história do sapo e do escorpião. O escorpião sobe em cima do sapo, o escorpião fala deixa eu atravessar o rio sem nadar. O sapo fala sobe nas minhas costas porque a natureza do sapo era ajudar. O escorpião sobe nas costas, o sapo leva o escorpião para o outro lado. Quando o sapo devolve o escorpião para outra margem, o escorpião pica a ele. Aí o sapo fala por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? Eu te ajudei, eu nadei. O nadar é da sua natureza, picar é da minha e mata o sapo. Então, assim, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Muitas pessoas me ajudaram, essas pessoas eu nunca esqueço. E assim como eu ajudei muitas pessoas também a fazer comédia, a ter uma carreira, a divulgar e por nada as pessoas vêm apunhá-lo pelas costas. Então, se eu ficar... Aí, assim, por estratégia, eu mantenho distância porque eu falo, bom, já vi que é cobra e de cobra eu quero distância. Não tem mágoa, não tem raiva, não tem nada. Mas, independente disso, eu não tento dar o que eu posso por causa de alguma lei ou retribuição, simplesmente porque é a minha obrigação. Eu tendo pouco, eu tendo muito. você falou dessa frase, eu lembrei de uma outra aqui que falaram que quando você faz alguma coisa para alguém, você nunca deve esperar nada em troca, você nunca deve esperar uma recompensa, né? Porque é melhor criar minhoca do que a expectativa, né? É, isso aí, exatamente. Quem cria expectativa acaba se frustrando no tempo. Cara, o Danilo, o Danilo, o Danilo pessoa, fora das redes sociais, fora da televisão, fora dos... Como é que é o Danilo aí no home office? O que você está fazendo, cara, nesse fechado? A tua criatividade depende muito do contato com as pessoas. Como é que você está encarando esse momento de estar um pouco mais recluso? Isso está sendo legal para você? Legal não é que não pode sair de casa, né? Mas legal no sentido de ser criativo. Como é que você está? Eu estou gostando. Eu só sinto muito que é por um motivo que pode ser letal para algumas pessoas, deixar outras doentes. Mas aqui, até o momento, eu estou gostando muito porque eu sempre sou um cara caseiro. Eu me sinto culpado porque é fim de semana de sol, está todo mundo na rua e eu quero ficar em casa e eu começo a ficar, meu Deus, eu sou uma pessoa muito errada porque eu não quero ir lá, eu não quero me divertir, eu quero estar na minha casa. E agora eu não tenho mais culpa porque ninguém está na rua e eu estou feliz aqui dentro. Isso me ajuda, cara. Eu fico aqui, eu aprendi a cozinhar, estou fazendo uns pratos bife da hora, estou aproveitando aqui para aprender a fazer live, estou fazendo umas lives malucas no YouTube durante a madrugada, estou aprendendo a mexer no OBS Studio, escrevendo roteiro, estou tentando escrever roteiro de filme, estou tentando escrever um show novo. Para mim está legal, eu gosto de ficar na minha casa sossegado, eu não sou de balada, cara, tem muita gente que está aqui e pensa igual, eu escutei algumas pessoas falando, cara, não, estou achando, para mim está de boa, eu podia ficar assim, que está tudo tranquilo. Cara, teus filmes, além da TV, além das redes sociais, você escreve e faz, e fez alguns filmes, publicou livro, fez filme, série também, teu filme está disponível, Netflix, enfim. como que foi esse processo de sair, você falou que lá atrás, eu comecei na conversa, eu lembro que você falou que teu sonho era fazer cinema, não era percorrer a termo, que era cinema, e você chegou lá e fez cinema, e fez de um jeito bem Danilo, fez pelo jeito, você se divertindo para caramba para fazer esse filme. Como é que foi essa transição, cara, do Danilo do stand-up para o Danilo do filme, como, cara, atuando, dirigindo, escrevendo o roteiro, foi um processo natural também? É, é uma coisa difícil, fazer cinema no Brasil, eu não me diverti ainda fazendo filme, é sempre muito pesado, é sempre muito difícil, porque o recurso é sempre pequeno, é sempre pouco, sempre tem muito mais problema que solução, então até hoje, assim, os dois filmes que eu fiz, que é Os Terminadores do Além e O Pior Aluno da Escola, eu fiz em parceria com o Fabrício Bittar, da Clube Filmes, e eu entrei assim, o Fabrício me mandou um dia um e-mail falando, eu não tenho produtora, eu não tenho isso, até o momento eu não tenho, e aí o Fabrício me mandou um e-mail falando, olha, eu vi seu livro, e eu acho que seria legal adaptá-lo para o cinema, o que você acha? Você quer vender os direitos? Aí eu falei, sempre quis fazer cinema, foi aquela história que eu falei, quando você vê uma oportunidade, falei, então vou aproveitar para tentar aprender, em vez de negociar dinheiro pelos direitos do meu livro, eu falei para ele, se você deixar eu escrever o roteiro e aprender como faz, eu te cedo os direitos aí, e aí eu cedi, ele foi atrás de tudo, ele fez na produtora dele, eu não tenho produtora, ele produziu na Warner Brothers, e o que eu fiz foi trabalhar de graça, praticamente, eu não ganhei um real para fazer, mas feliz da vida, porque eu estava aprendendo, então eu arrisco dizer que eu não ganhei um real com o filme até hoje, os dois filmes que eu fiz foram para aprender, e eu trabalhei muito escrevendo, tentando auxiliar o Fabrício ali dentro do, porque ele é um bom diretor, eu sou um cara inexperiente e tal, então foi mais uma experiência de aprendizado, de trabalho do que de diversão, eu espero um dia fazer um filme, onde eu realmente entre, só me divirta e seja legal, mas foi uma ótima experiência, a faculdade de cinema que eu nunca pude fazer, quem diria, eu paguei ela com o meu livro, eu escrevi um livro, o Fabrício veio atrás de mim para fazer, e eu, em vez de vender o livro por dinheiro, eu falei, bom, então deixa eu aprender a fazer, e foi basicamente isso. E é esse modelo de educação que a gente acha que funciona, que ela não deu para fazer a faculdade, mas aprendeu fazendo, na prática, talvez com muito mais, e saiu mais preparado, e obviamente isso aqui não é uma apologia, não faça faculdade, não faça nada disso, todo tipo de conhecimento é importante, mas talvez o conhecimento que mais te ajude no dia a dia é esse que vai lá, faz, aprende, bota a mão na massa, aprende com quem está do lado, olha, esse conteúdo, esse conhecimento é muito rico, e você não aprende sentado numa sala de aula. Exato. É, na sala de aula, poderia ensinar umas coisas de cinema, mas a dificuldade do set, os problemas que são típicos daquela produção, nesse país, desse jeito, você só aprende fazendo, não tem faculdade. cara, estou adorando esse papo aqui, uma pena que, eu aprendi essa semana que só tem uma hora de live no Instagram, então, algumas lives foram cortadas no meio, porque eu não sabia disso, mas hoje eu aprendi, então, só para a gente seguir aqui para o final do nosso papo, cara, eu adorei essa conversa, mas, eu insisto que, as pessoas, elas têm que conhecer o trabalho dos outros, pela base, não é conhecer já o cara, o Danilo, o Danilo famoso, todo mundo já conhece, mas o Danilo, eu vi que tem muita gente falando aqui, pô, que legal, estou conhecendo mais da história do Danilo, pô, que legal, estou vendo o Danilo falar sério, estou vendo, tem um monte de comentário desse tipo aqui, que eu acho que é legal, e para mim, é onde está o verdadeiro aprendizado, como é, como as pessoas chegaram onde elas estão, quais são os desafios, obstáculos, o que teve, para a gente encerrar por aqui, cara, para quem está começando hoje, buscando qualquer coisa, seja empreender, seja estudar, seja virar um cientista, o teu grande conselho para esse cara hoje, o que ele devia, a única coisa que ele devia pensar é? Eu acho que é fazer o que você realmente quer fazer, fazer o que gosta, eu acho que, porque isso é que te mantém motivado a aprender, se você encontrar o que você gosta, não é uma nota de escola que vai te motivar, não é a vontade do seu pai, não é você se enxergar, nossa, quero ser o maior cientista do mundo, se essa é a sua motivação, na primeira dificuldade, você vai desistir, porque isso é um delírio só, então, apenas encontre o que você gosta, e vá aprendendo, que uma coisa puxa a outra, e aí você vai ter o prazer de estar fazendo o que você gosta, e aí nada pode te parar. Cara, muito legal, o pessoal de Ariado está pedindo aqui para mim, Danilo, manda um beijo para Ariado, manda um abraço para a galera de Ariado. Um abraço para o pessoal de Ariado, espero conhecer um dia aí, não conheço, espero conhecer. Cara, você vai se surpreender, de lá saíram grandes homens, como o Júlio e o Mornet. Cara, muito legal esse bate-papo, adorei, você conversa contigo, valeu, valeu pessoal, inscreva-se aí no Restarts, e a gente se vê na próxima semana, valeu Danilo. Um abraço, tchau, valeu, valeu. Tchau,